Para todas as mina firmeza, para todos os lados da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Costa para cá, Gullio. Diretamente de Pernambuco, o menino Gullio está aqui na Batalha da Leste para representar seu estado. Contra o campeão estadual, Apolo, o que será que sairá nessa batalha, neste confronto épico? Qual que é a vida? Não entendi. É a mesma bala, né? Então, é isso, quem começa nas ideias? Vou pedir para vocês darem um passinho para cá, certo? Davi Lopes, pode trocar de lugar comigo para começar, se aqui é a minha contenção? É isso, meu mano, você que começa? Aí, Gullio começa, Apolo responde. São 30 segundos para cada MC. E se, vou fazer uma pergunta bem de leve novamente. O que é a Batalha Boa? Grito o quê? Vai, Gullio! E aí, DJ do França? Yau, yau. Levanta a mão. Todo mundo com a mão para cima, na humildade. Todo mundo com a mão para cima. Mas vocês aí com a mão para cima também, pô. Todo mundo com a mão para cima e vem na vibe. Com a mão para cima, com a mão para cima, com a mão para cima. E aí, E aí, mata esse cara no trap. E aí, mata esse cara no trap. E aí, E aí, E aí, mais uma vez. Eu mato esse cara no trap. E aí, mata esse cara no trap. E aí, mata esse cara no trap. Eu fico rico, pega a visão meu mano Isso é um asfalto, cês queriam um show de trap O Gullio trouxe um assalto Ou só, rima que eu tava um pedada Mandando na elaborada Esperei você na aldeia, não botou as cara Então, então não fez nada meu mano Tô fazendo rima, mandando na improvisada Fazendo essa rajada, você nunca que acompanha Bata de frente com o Gullio, hoje cê apoia Cê tá fazendo o que tá passando é vergonha Porque agora que eu mando freestyle Que acabo na instrumental Te acabou nesse trap, nem sou campeão Estadual Esse beat aí, ó É nóis Levanta a mão aí Só levanta a mão Aê Pá pá Mano, com certeza eu não te sou bem na aldeia Você me deu sorte de não tomar na segunda Mas esse futeu que sábado na zona leste Eu sou cabra da peste e hoje toma chute na bunda Fim, hoje eu já vou te matando Só com levada de rima Calma que cê chegou com esse freestyle Que é chato, que nunca me trouxe o clima Então hoje é seu fim Olha a base batendo, é sim Você é um vacilão Quer falar do FBC, é padrinho Mas suas rimas aqui nunca saem do padrão Fim, sempre é as mesma fita Sabe meu verso aqui é notório Tenho 17 anos, não tenho 38 Mas minhas punch no mic causa velório Ou, sabe que cena é notório Não deu nada, sabe que eu tô forte Veio de Pernambuco é futebol Porque mano a mano pra nós é esporte Barulho pra esse round Não, 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 não Barulho pra esse round Agora sim, certo? O barulho é pra um MC só e com vontade Barulho quem gostou das rimas do Gullo Barulho quem gostou das rimas do Apollo Apollo 1 a 0 Quem terminou começa meu mano Liga seu microfone pra rimar que eu desliguei Que tava chiando, demorou? E aí DJ do Vem girar no mesmo ritmo com a mão pra cima Vem, 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 vem Puxa aí Andrade Mano, ele já tá, ô, oxe Você vai deixar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mano, ele já tá, ô, o que você vai fazer? Vai morrer ou vai matar Vai matar Então vem, então vem, então vem Uou, 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 uou Mas esse cara, bro Aí, 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 aí Concordo que você chegou na final da aldeia Mas pra mim isso daí não foi o bastante E hoje eu tô aqui pra tirar sua cara feia E mostrar que aquilo é sorte de principiante Cê sabe que eu vi te matar na rima Mano, você nunca faz as rimas que é verdadeira Cê esqueceu que nós a nossa na leste Que soldado não ganha se não tira a cara dessa feixeira Por isso que você morre, filho Calma que agora eu vou te matar Na verdade, mano, cê sabe no trilho A zama agora eu vou engatilhar Calma que você não faz freestyling? Bom, desculpa que agora não tá pela cultura Na verdade, cê é o Gully, mano Chama até o Gully, vem pra ver se nesse beat, trap Esse é a aventura, mas não, não vai chamar o Tite Sabe que agora você sabe que é principiante Porque o Apollo no Mike chega com uma pedrada Você é o Gully e virou o derrubo gigante Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima, mano Quem não levantou a mão pra cima Tá com o suvaco fredeno que eu tô ligado Aí Vem Vou puxar aquele grito mais ou menos assim, ó Se liga Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap De novo, de novo, de novo Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Então vai, então vai Falou de futebol Cê desce pelo cano Na rima cê faz falta Eu cobrando Juninho que é pernambucano Não pega na base Que eu faço Que agora no improvisado Fala de aventura Esse cara é um comédia Não faz ver Que fit com o Thiago, ó Canto fazendo a rima Não entendo o que eu faço na frente Ó Vou fazendo rima Mostro que aqui eu sou consciente Ó Porque eu faço freestyle Demonstrando na instrumental Você fala de tingeira Tridestrincha é natural O rap que eu faço Aqui eu só aceito Eu não sou principiante É quatro anos O preço que eu pago Por viver fora do eixo É isso mesmo Certo família Vocês escutaram Votem pro melhor MC Melhor desenvolvimento Barulho quem gostou Nasci mais do Apolo Barulho quem gostou Nasci mais do Gullio Apolo 2 a 0 É isso mesmo Aê barulho pro Gullio Sem maldade família Moleque desenrolou Veio de longe mano Muito obrigado pela presença Na Leste Cole mais vezes se possível Certo Segura aqui o mic Amorplace Amorplace Gullio Para mais do Gullio Gullio E o Amorplace